Muito obrigado, Sra. Deputada da Coordenadora, com os meus cumprimentos também à Dra. Paula Franco, à Ordem dos Contralistas Certificados e à sua intervenção também, não só à sua presença, mas também à sua intervenção, que foi muito clara e já nos deixa muitas pistas do que temos que fazer. Eu até lhe queria roubar uma frase inicial, porque isto não pode ser de facto o início do fim das ordens e isso nós não queremos. E é, aliás, ilustrativo do processo ter começado mal o facto de a proposta já ter alterado. Já mostra que o Governo começou a construí-la sem ouvir as ordens de facto, porque senão não a tinha alterado, a seguir tinha apresentado uma coisa bem diferente. Eu, talvez, valha a pena transmitir-lhe também, aproveito a oportunidade para lhe transmitir que nós queremos fazer esta reforma, porque ela é de facto necessária, e de onde é que partimos para a fazer? E partimos de ideias fundamentais, entre as quais a ideia de que as ordens servem para proteger que esses atos próprios que são feitos, prestados aos cidadãos, sejam feitos pelos profissionais bons e não pelos profissionais maus, e que sejam salvaguardados pelos próprios profissionais. É isso que nos faz sentido e é por isso que faz sentido que existam essas ordens. É por isso importante colocar-lhe a primeira questão, que é esta proposta. Mantém a defesa do interesse público na totalidade ou não, ou existem coisas ainda a alterar deste ponto de vista? E sabemos bem que, por exemplo, como é o contributo dos contabilistas no combate à fraude fiscal que nós temos no país. Uma segunda ideia, da qual também partimos, é de que se as ordens servem, permita-me dizer assim, para afastar um pouco os profissionais maus, não devem servir para ser uma barreira à entrada dos profissionais bons, tenham eles mais ou menos anos de experiência, tenham eles formação ou preparação em sítio A, B ou C. Sendo bons, devem ter acesso à profissão. Isso é uma ideia da qual também queremos partir. O que me leva também a perguntar-lhe se do ponto de vista do acesso à profissão, se já entendia e se entende que esta reforma deve ser feita, que propostas é que apoia nesse sentido, no sentido, no fundo, na parte que respeita à ordem dos contabilistas certificados e no acesso a esta profissão. E depois, mais uma ou duas questões, a ordem dos contabilistas certificados, eu vou dizer assim, foi talvez a menos crítica, pelo menos publicamente, à entrada de pessoas externas à profissão em órgãos de supervisão. Nós também partimos da ideia de que é útil ter pessoas externas à profissão que tragam a experiência também do cliente, vamos chamar o cliente, o cidadão, para dentro da ordem. Ainda assim, não deixou reservada a opinião de que, no conjunto de atribuições que estes organismos de supervisão passam a ter, deve existir aí também algum trabalho de especialidade. No fundo, no que são as deliberações, os pareceres vinculativos ou não, enfim, a participação destes órgãos e depois destas pessoas também, externas à profissão, no que é a condição dos trabalhos da ordem, entre, enfim, aspectos mais disciplinares que devem ser feitos, obviamente pelos profissionais do setor, e outros que nem tanto. E uma questão final que lhe queria também colocar, que nos parece também muito pertinente, até porque várias ordens profissionais têm eleições para breve e que têm a ver com as normas transitórias que nós temos nesta proposta, se na sua opinião elas servem, se vão ser problemáticas, se deviam ser alteradas de alguma forma, e que trabalho é que nós podemos fazer para que isso seja melhor desenhado. Muito obrigado.